Música 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 Sejam bem vindos a esse canal totalmente Aleatório Se você não for inscrito se inscreve Depois eu falo toda essa baboseira para vocês Ela está gravando Dentro do meu HV20 hoje E né, eu não posso olhar para vocês E olhar para lá Olha a polícia Olha a polícia Gente eu estou muito, 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 muito feliz Porque o meu amor O amor da minha vida Me ajudou a realizar o sonho Que era arrumar as rodas do meu carro Eu comprei as rodas né Mas eu não tinha dinheiro para os pneus E nem para as molas que ia ser necessário E aí agora a gente conseguiu O Jonathan conseguiu os pneus E conseguiu as molas E foi lá e trocou tudo para mim Fez uma surpresa E eu amei porque o carro ficou arregaçou né café Arregaçou Nossa ficou muito animal Ficou muito animal Ficou muito lindo Está rebaixadão galera É a primeira vez que eu estou dirigindo ele junto com vocês Ai que saco esse papo O que é Dani? Vai fazer o bater o carro É só o carro Para de falar É só o carro Mas é o meu carro né Dani Estamos 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 HV20 Nossa Quer ver nós já encontramos algum aí Tão comum Como? Ai Dani para E as rodas também Poderia ter colocado um som lá Nós podíamos estar curtindo um som Bem de boa Agora tem só esse som Que fica chiando aí Não adianta a roda Assim um som maneiro É isso Eu olho ele Olha batendo Né café? Que que adianta? Está batendo demais Ah tá Vai ficar os dois reclamando Podia ter um somzão né Ah vocês querem descer aí de a pé então? Não Ah então par de reclamar do meu carro Pô tô tão feliz Vocês vão ficar cagando comigo Nossa tô muito feliz Cara vou até ligar o ar condicionado Porque tipo Cara ficou muito zica Galera eu vou parar ali No lugar para mostrar para vocês Como o carro ficou lindo Lindo Nossa como ela se acha Eu vou me achar mesmo É o meu carro pô Vou me achar com o carro dos outros É 1.6 né Se bem que eu me acho Com o carro dos outros também É 1.6 Ah olha Esse carro Olha a nave Olha Isso é uma nave Meu Deus Esse carro não é da hora É concordo que é um carro não da hora Mas eu tô feliz com o HB20 É Tem que ficar mesmo Ah você tá bom Eu vou Pra você tá ótimo Ai que arte Podia ir na Speed né Matheus Faz aquilo Ah sei lá Ah sei lá não Eu falei na pista com o HB20 Mas não anda Como não anda o café Tá andando 2 por hora Depois do que tu rebaixou Não chega nunca Nossa vocês querem destruir a minha alegria hoje né Não é verdade Olha Quer ver a lambada Uma lambada diminui para 0.5 Sim tá rebaixadão Olha Tá andando de carroça Ui Como chacoalha Ah cara Vocês devem ter combinado Para me tirar do sério Não Pois é Ô café lá a sensação Não parece que a gente tá numa carroça Não é Meu Deus Vocês querem descer aí de a pé então Não Não Pra que a pé Você tem carro Ué porque vocês só estão reclamando Olha que fusquinha bonitinha lá café Nossa Que lindo Nossa Que lindo 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 Debaixadão Olha o HB20 ali Olha o HB20 É um comum Bom galera Eu vou parar ali para mostrar para vocês Que eu aposto que vocês Vocês ao menos devem estar felizes Do mesmo jeito que eu Porque vocês vão achar o carro muito lindo Olha que carrão Meu Viu? O carro muito lindo Muito zica E vou fazer uma takezana para vocês Ah pode parar de gravar Eu não vou ficar gravando com vocês dois Deu ficar reclamando Que? Olha o HB20 Eu vou gravar sozinha Olha o rodão A minha É bonito É A roda realmente Ah é Certo Olha mais um HB20 Lá na estrada Deu café Oi Eu quero super interessa Eu quero poder dançar Tá chamando a outra lá Que ela não dança Ela fica lá só olhando Meu óculos ainda na cara Galera Então estamos aqui Agora chegou o momento de vocês Eu sei que alguns de vocês Já viram as rodas No vídeo do Jonathan Mas agora vocês vão ver Aqui Neste canal Ai quando não está dando Quando não está começando o vídeo Deu uma tic toque É tic toque lá Ó Paihaça Ai meu Deus Aí no meu vídeo O seu vídeo não dança Mas tem que pagar Tem que pagar? Tem que pagar a caixinha Para não dançar Olha Vamos voltar para o vídeo? Nem vale isso Então Eu não vou mostrar Assim pá Não mostra? Vai quase Mostra Vamos fazer uma takezinha Para a galera ver as rodas Vamos Vamos? Bora Eu vou Vamos Isso é muito lindo We have the same old thought, but everything is wrong My love is gone, but I've been born, I can't break it on my own When I'm alone, my love is gone My love is gone, but I've been born, I can't break it on my own When I'm alone, my love is gone Ficou muita dica, ficou café? Ficou top Ficou muito top Olha, ficou animal, agora são poucas as modificações que a gente precisa fazer nele ainda Mas vamos voltar pra lá café, achar aquela doida lá Que daí eu vou contar pra galera o que mais a gente tá querendo fazer nesse carro Que olha, vai ficar muito animal ainda Eu prometo pra vocês que até dezembro esse carro fica do jeito que vocês parecem viver Bora lá que eu vou ficar doida, barrida Vai a doida lá, ó Ô doida Onde é que ela vai? Ô doida Pera aí que eu preciso terminar meu vídeo, ô doida Achei que você tinha me livrado É, é, só reclama, mas não desgruda, né? Não Ó, vou deixar a chave aqui que é pra não fechar o outro Não é que faz mal? Não deixa muito fechada essa porta, deixa bem encostadinha Porque tá como no contato Você viu que tá cheio de agarrado? Não, vou deixar assim, ó É, a roda é igual a tua Ah, isso é verdade? Verdade? O cara falou que é verdade Ah, vou tomar banho, deixa eu terminar ali com o meu vídeo Galera, então, como eu tava falando pra vocês É porque eu tenho que cortar pra ir à tarda doida, né? Como eu tava contando pra vocês, ó Tem as outras modificações que eu quero fazer no carro Aqui tem que colocar um xenão, né? Sim Carol de milha Topzão Tem que trocar a luz desse daqui, a lâmpada Botar uma lâmpada de LED, porque tá amarela ainda Tu vai contar tudo o que tu vai fazer? Não, vou contar, que daí depois eu vou mostrando, né? Eu tava pensando, gente, em fazer esse bigode aqui, preto Mas não sei se vai rolar Mas já tá no projeto aí Eu tenho consciência que a gente deve investir demais que é um carro popular, né? Mas dá pra gente deixar ele mais bonito pra fazer uma... né? E vai rolar foto? Vai rolar fotão hoje Se Deus quiser eu consigo fazer um fotão hoje Então é isso, galera Porque se Deus quiser o ano que vem também a gente consegue trocar esse carro E pegar um carro melhor Ô, 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 para, né? Para a palhaçada Para a palhaçada Para a palhaçada Desce Desce, Dani Ô, Matheus Desce 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 do meu carro Ô, faz favor Desce, pô Desce Desce Ô, desce, pô Tá de sacanagem com a minha cara, caraca Volta aqui Ô, Matheus Volta aqui Falaram, falaram mal do meu carro E olha ali o que foram fazer Roubaram meu carro, os filhos de uma... Que raiva Que ódio Pegar eles lá na frente Eu falo, posso que eles vão voltar Eles não vão ter coragem de ficar saindo com meu carro assim, não Ai, que raiva Mais meia hora aqui esperando Achei que eles tinham ido lá para frente do estacionamento Estavam só me trolando e, ó Meteram o pé mesmo Que merda mesmo Porra, sacanagem Vocês viram o tempo inteiro Vocês fazendo no meu carro Para depois pegar e roubar o meu carro, né? São uns invejosos Agora eu vou ter que o quê? Vou ter que ir a pé para casa Então, paciência, né? Mas eles me pagam Me pagam, cara Me pagam Juro, isso vai... Não vai ficar assim Vai ter volta Pode crer Não vai ficar assim I'm grateful Oh, yeah Able Oh, yeah I'm stable Oh, yeah No label Oh, yeah Ou não vai ficar assim Obrigado.